De bem com o pão Eu tenho uma testemunha que o senhor me curou, né? Eu tinha depressão, todo mundo tem, né? Eu tinha hipertensão. Opa! Velho hipertenso. Mas que idade tu tem, Samuel? Eu tenho 38 anos. Geralmente a hipertensão é uma doença que atinge com a idade bem mais avançada, né? Mas eu tô perto dos 40, né, irmão? Eu tenho 38 anos, eu sofri de hipertensão há mais de dois anos já, que eu tinha descoberto. Então acredito que até eu tinha isso antes já, porque o meu pai tinha também. Então eu tava na igreja, em Gramado, e na administração da aposta ele pregava sobre cura, né? Que o senhor pode curar, que o senhor cura como curava, sempre curou. Não mudou nada, né? Deus nunca mudou, né? Ele sempre cura, sempre vai curar. E eu com aquele problema, e eu tava tonto aquele dia, eu tava ruim, sabe? Eu tive três ataques de hipertensão, que eu quase morri. Cheguei no hospital, não enxergava nada. Nossa, foi apavorante. Então quando a gente começou a receber toda essa palavra, e aquilo começou a mudar o nosso interior, e eu queria aquela cura. Só que eu, só eu e Deus, não foi mais nada, sabe? Tipo, eu com ele, direto, senhor, eu creio que tu pode me curar. E eu creio que tu pode me curar agora, em nome de Jesus. E pra mim testemunhar, me dar o meu testemunho, pra que muitos irmãos creiam nisso também e sejam curados, né? E daí, o senhor me curou? Na hora? Eu fui curado. Só que eu não percebi que eu tinha sido curado. O que eu fiz? Eu cheguei em casa, e no outro dia eu não senti mais tomar os remédios. E eu não tomei mais os remédios. Um mês, dois meses, três meses, e foi pra seis meses, e eu fui medir minha pressão, tava boa. Então, eu pensei, bah, tá tudo certo agora, né? Glória a Deus, fui curado. Só que eu não dei meu testemunho. Eu me retraí e não dei meu testemunho. Eu tinha vergonha de subir lá em cima. Quando o pastor dizia, alguém, irmão, quer passar aqui e dar um testemunho, eu não ia, porque eu tinha vergonha, aquelas amarras, sabe? Eu não ia, eu não conseguia ir. Então, passou quase um ano. Passou uns oito meses. Então, aquilo começou a, de vez em quando, eu levantava de manhã e começava a me dar umas tonturas. E eu, e o diabo começava a botar na minha cabeça, tu não foi curado nada. Tu não foi curado, olha, vai tomar remédio, tu não foi curado. E eu falei pra minha mãe, disse, bah, mãe, eu fui curado, né? E a minha mãe, sabe, tem que cuidar dessas coisas, sabe? Tem que cuidar, tem que ter bem certeza que tu foi curado, né? Sim, mas mãe, eu senti que o senhor me curou, eu fui curado. Então, eu parei de tomar remédio mesmo, né? Só que daí começou essas coisas na minha cabeça, mas por que que era? Porque eu tinha que dar o testemunho. O senhor já falava comigo, vai dar teu testemunho. E um dia, em Gramado, eu comecei a sentir essas coisas e eu ia me dizer, não tinha nada. Tá tudo certo, me dizia a semana inteira, tava tudo certo. Eu disse, senhor, eu creio, eu creio na tua cura e já nada vai mudar isso. Amém? Fui pra igreja em Gramado. O pastor Paulo falou lá, irmão, tem um testemunho, papai, e ele começou a me olhar. E eu disse, e o senhor, quando ele começou a me olhar, o senhor falou assim, é hoje. Eu disse, senhor, se for pra mim dar o meu testemunho, hoje ele vai me chamar. Na hora, assim, amém, irmãos, amém, irmã? O irmão Samuel pode passar aqui e dar um testemunho, dar uma palavra. Eu disse, sim, glória a Deus. Subi lá em cima e dei meu testemunho. E eu creio que esse testemunho que eu dei, deu bastante esperança pras pessoas que não estão crendo na cura, que Jesus cura. E hipertensão é uma das doenças que mais mata hoje no mundo. Então, Jesus curou a minha hipertensão, eu não tenho mais hipertensão, não tenho mais essa doença. Jesus curou meu pai também, através da cura do meu pai, que eu comecei, ah, senhor, curou meu pai, eu posso se curar. Meu pai tomava 40 comprimidos. Meu Deus do céu, eu tomava três vezes por dia, eu não quero mais isso pra minha vida. Então, o senhor me curou, e glória a Deus, eu dei meu testemunho, e me senti aliviado, sabe, com aquilo. Que bênção, e nós temos um CD que fala sobre isso, é o CD Cura Divina. Então, pra você aqui fortalecer essa ideia, que nem trouxe aqui o Samuel pra vocês, olha, eu não sei, será que Deus cura mesmo? Eu queria, mas eu não sei. Então, pra fortalecer um pouquinho mais como isso acontece, o porquê acontece, você tem aqui o CD Cura Divina. Você vai ter ali textos bíblicos que vão ajudar você a fortalecer a sua fé, que o senhor pode fazer, ele pode trazer a Cura Divina, né? E nós temos, além do Cura Divina, nós temos um processo de Cura Interior, né? E nós temos aí dois materiais pra isso, o Cura Interior Básica e o Cura Interior Aprofundada. E eu, aqui os irmãos têm também que participar com a gente, com relação a que hoje são usados como ministros, como vasos de Deus, pra ministrar a Cura Interior. Samuel até tava falando pra nós no primeiro bloco também, né? Como é que funciona, então, aí, Roselina? Ministrar hoje, poder ter essa possibilidade de conhecer o material e já essa, não vou dizer preocupação, mas essa responsabilidade, né? Além de eu conhecer, eu tenho que conhecer também pra poder passar um pouquinho desse conhecimento que Deus tem acrescentado. Pois é, então, que nem esse Cura Interior, a gente não, no caso, eu já tinha lido o livro, né? E como o Samuel falou, né? Ele não é muito de ler o livro. Então, e a gente teve uma oportunidade, assim, com o nosso grupo familiar, que a gente tem uma ovelhinha que a gente tá cuidando, né? Então, é que a irmã Alessandra, o esposo dela, ele não participa ainda, né? Porque a gente tem fé que ele venha com a gente, né? E a gente teve a oportunidade, então, de fazer um discipulado na casa dela, a pedido dela, né? Então, esse discipulado, a gente tá fazendo o Cura Interior com eles, né? Então, e tá sendo muito tremendo, porque Deus tá agindo muito, assim, na vida da irmã, através do nosso grupo familiar, né? Então, ela foi batizada, então, esse Cura Interior tá sendo bom pra eles e pra nós também, porque eu já tinha, como eu falei, eu já tinha lido o livro, né? Então, e eu tô fazendo esse processo tudo de novo com o Samuel, né? Porque eu sempre dizia pra ele, ai, pega, lê. Ele disse, ah, mas eu não gosto muito, né? Então, ele sempre foi muito das administrações, sempre foi nas administrações. E isso, pra ele, então, tá sendo muito bom também, porque ele tá conseguindo administrar isso, né? Então, essa foi uma barreira que se rompeu, né? E tá sendo muito tremendo, porque o irmão Júnior, assim, a gente tá vendo nele, assim, também, que ele tá gostando, assim, né? Porque a gente faz o oralier, né? Então, ele fica prestando atenção, ele já comentou algumas coisas com a irmã. Então, a gente vê, assim, que Deus tá trabalhando, sabe? Tá sendo muito tremendo, assim, esse livro pra gente, né? Que benção. Rosalina, então, vamos dar uma dica aqui pro Samuel e pra todos que estão em casa também assistindo, pra ele não ter escapatória agora desse negócio de não ler, né? É muito comum isso, às vezes, é perfil, característica nossa. Ah, eu não gosto de ler, eu não gosto de ouvir, eu não gosto de ver, ou eu prefiro ver. Tem gente que gosta, assim, eu era, não sei como é que a gente diz, gostava muito de filme, né? Cine, alguma coisa assim que, né? Que a gente gosta muito de filme, né? Então, eu gostei, então, quando eu tinha que, o que eu fiz pra aprender um pouquinho da palavra do Senhor? Eu comprei aqueles filmes bíblicos, que falavam da vida de Moisés, da vida de Davi, e aquilo me chamava muita atenção, e eu disse, mas isso aí realmente, como eu já tava lendo um pouquinho a Bíblia, isso realmente tava na Bíblia? Aí, aquela curiosidade de assistir o filme, eu tinha que parar o filme, ir pra Bíblia, pra ler. Deixa eu ver aqui. Ah, mas é mesmo, não, isso aí não é bem assim, não, né? E assim eu ia podendo. Então, tem outras alternativas que a gente pode fazer, como, por exemplo, os áudios, né? Agora, você tem lá os downloads na Editora Vento Sul, pode baixar todo o cura interior lá, tanto a básica como a aprofundada, os áudios, pra que a gente possa estar ouvindo. Então, pra quem não gosta muito de ler, eu não gosto de ler, e se tá sendo uma barreira, vamos quebrar essa barreira, vamos pros áudios, né? Ou então pros vídeos, que também tem esse material em DVD, né? Que tá lá pra ser baixado também os áudios, que hoje você baixa na Editora Vento Sul. Então, pode baixar, aqui com a dica já pro Samuel, né, Rosilindas? Dá aqui a dica, e pro pessoal que tá aí ouvindo, vai lá na Editora Vento Sul, entra nos downloads, baixa a administração, aí vai pro trabalho, põe aqui o fone de ouvido, ou vai andar de carro, né? Tá lá o pendrive, tá lá o CDzinho, né? Como a gente diz, o pendrive e o cartão. Tem o cartãozinho agora também, né? Tem muitos áudios de carro que já tem o cartãozinho de memória. Põe lá, pronto, começa a ouvir, e aí já é ministrado, né? Então, tem o livro, pra quem gosta de ler, tem o áudio, pra quem gosta de ouvir, e tem o vídeo, pra quem gosta de ver e ouvir. Então, aproveita aí, quebra a barreira, viu Samuel? Pegou a dica certa agora, pra poder tá ouvindo um pouquinho mais da cura interior também aí, né? E aí a irmã Roseline também falou pra gente do esposo e modelação, né? Nós estávamos aqui nos bastidores, conversando um pouquinho, aí eu li o esposo e modelação, aham, então vamos botar agora aqui a irmã Roseline aqui na frigideira pra fritar aqui, pra falar um pouquinho com a gente sobre o esposo e modelação. Geralmente a mulherada não gosta muito de falar desse livro, né? Que tem algumas coisas que pra velha natureza, né? Pra antiga criatura que estava ali, não gostava muito de saber de muitos assuntos. A irmã Roseline, compartilha um pouquinho com a gente aí sobre esse material, Roseline. É verdade. Esse livro, ele foi muito tremendo, porque a primeira pessoa que leu o livro foi o presbítero Marcelo, né? Então ele disse, eu nunca esqueço que eles iam muito assim, a gente se conhece muito tempo, né? Então eles, além de ser os nossos pastores, né? Eles são irmãos, no caso, né? São como pessoa da família mesmo, né? Porque a gente ia na casa deles, eles iam, vinham na nossa casa. Então a gente teve muito afeto, muito encontro mesmo, né? Então ele, quando ele começou a ler o livro, ele comentou, né? Que ele estava lendo e coisa e tal. E daí eu sempre dizia pro Samuel que o primeiro livro que eu ia ler era o Esposa e Modelação, né? Mas eu achava que o Esposa e Modelação era só pras mulheres, né? Mas não, é pros homens também, né? E ele começou a ler e a gente estava compartilhando, a gente estava tomando café, né? A gente estava tomando um café juntos. E ele começou a, ele disse assim, bah, tô lendo esse livro. E daí ele começou a ler umas passagens e coisas. E daí a Jossara disse assim, é, mas então ele estava lendo da parte da mulher, o que a mulher tinha que fazer, né? Foi uma guerra. Foi uma guerra, foi uma guerra. É, e daí, no caso, as cinco necessidades que o homem tinha que mudar e cinco necessidades da mulher, né? E ele começou a ler e começou a ler, né? Daí eu disse, tá, mas peraí, mas daí isso aí é só pras mulheres, né? Não tem pros homens isso também? Não, mas calma, eu não cheguei lá ainda, né? Então, foi o primeiro livro que eu, que eu, até na verdade eu fui, eu ganhei esse livro, né? De presente, da irmã Jossara. E eu comecei a ler. Foi muito tremendo, assim, porque pra mim, eu sempre fui muito mandona. Então, lá em casa, quem mandava era eu, coitado do irmão Samuel, né? Eu era muito mandona, em tudo, em tudo, assim. Quem dava a primeira palavra lá era eu, a última palavra era eu, né? E o livro pra mim foi, assim, tremendo, porque eu comecei a ler. E no começo a gente não vê que a gente vai mudando, né? Mas vai indo, vai indo, vai indo até o final, que tu... Hoje eu penso assim, poxa, foi muito tremendo pra mim, porque eu mudei em muitas coisas. Muitas coisas, né? Se o Samuel falava alguma coisa, eu já retrucava, eu já falava. Então, agora eu tenho, eu consegui discernir, né? Certas coisas, né? Que o livro me trouxe e mudou em mim muitas coisas. Então, é muito tremendo, assim. Pro casal, eu digo, assim, que é o básico, assim. O primeiro livro que o casal pode ler é o Espôs e Modelação. Porque muda, muda tanto a mulher como o homem, né? Então, na relação também, porque a gente, a gente, e coisas, como eu falei antes, né? As coisas da carne, né? Que, no fundo, assim, a gente quer mandar, quer fazer as coisas, mas a gente não pensa nas coisas do Espírito, né? Então, o Espôs e Modelação, pra mim, foi o livro, assim, que mudou a minha vida, sabe? Claro, né? Entre outros que a gente tem, mas esse, assim, mudou pra mim, como eu era muito mandona. Então, foi o que foi, foi muito bom pra mim, sabe? Que legal. Então. E, ó, e nós vamos dar uma dica aí também, Samuel? Vamos aproveitar, vamos dar uma dica. É que a gente deu uma dica pro Samuel, né? Vamos agora dar uma dica, então, aqui pra Roselina. A Roselina disse que era muito mandona, assim, né? Um casal e tal. E as que agora, com o Espôs e Modelação, aprendeu. Vamos botar uma pá de cal nisso, então, em cima, né? Vamos indicar pelo Pânico na Areia, né? O Pânico na Areia, um material maravilhoso. Deixa eu ver se tá aqui. O Pânico na Areia, que fala sobre esse Espírito de, que a gente tem uma ilustração sobre uma mulher chamada Jezabel, na Bíblia, que fazia o quê? Manipulava a autoridade pra que a vontade dela fosse estabelecida, né? Então, tá lá. Então, um outro material, então, aqui, pra gente fazer essa troca, né, Samuel? Ó, tá aqui, ó. O livro Pânico na Areia, né? Que, pra gente poder, também, tá aqui sendo ministrado pra gente. Já que eu e a Roselina dêem uma dica pro Samuel, agora eu e o Samuel vou mandar dica pro Roselina, né? No próximo bloco, vocês dois dão uma dica de livro pra mim, então. E aí fica tudo kit, né? Tudo certo aí, tudo certinho. Gente, estamos aqui conversando com a Roselina e com o Samuel. E nós vamos fazer um intervalo e voltamos já, já. De bem com o Pânico.